Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson, hoje vou mostrar aqui como se conseguir Endo, né, e pra que serve o Endo, né, o Endo é mais usado assim, fora algumas armas, algumas coisas que vão pedir Endo, tá, você também vai ter, a principal utilidade do Endo é você tá upando os mods, né, vou pegar aqui, ó, pra você ter uma ideia, vou pegar um mod que eu não tenho upado, ou que eu tenho upado um pouco, aqui, ó, vamos pegar esse aqui, ó, certo, se você vir aqui, ó, tá, tá, eu tô aqui na, quem não sabe, eu tô aqui na maquininha, vamos lá voltar aqui, né, porque às vezes nem todo mundo conhece, ó, tô aqui na nossa nave, Beleza, né, você vai upar o seu modzinho, você vem aqui embaixo, ó, tá, aqui, ó, mods, clicou X, tá, vamos pegar um mod aqui, vou deixar pra raridade, vou pegar um mod aqui, não tenho upado, vou pegar uns primers aqui, aqui, ó, tá, digamos que eu quero upar, ó, você vem tendo, tem alguns mods não tão upados, né, digamos que eu quero upar esse aqui, ó, no máximo, né, você vai vir aqui, ó, clicou no mod, uma vez, clicou aqui, ó, fusão, né, você vai perceber aqui, ó, tá, o que tá pedindo, ó, pra upar? 1 milhão e meio, né, nesse caso, né, agora se eu pegar um aqui do zero, ó, mais uns primers que custam bastante, né, vou clicar aqui, ó, pra você ver, ó, olha só quanto vai custar aqui, ó, quase 2 milhões de crédito e 40 mil de endo, né, Você vai perceber aqui em cima que eu tenho 1 milhão e meio, né, um pouco mais de 1 milhão e meio de endo, né, e vou mostrar, assim, aonde foi mais eficiente, porque chegou uma parte do jogo que realmente eu tava lá fazendo as missões e eu não conseguia tá upando os mods, né, porque eu faltava endo e crédito, né, tem um vídeo meu anterior aí que eu explico como formar bastante crédito, né, mas principalmente pra você tá farmando o seu endo, né, pode ver que eu tenho bastantes mods aqui, ó, tá vendo? Tá muito coisa upada, né, então por que eu tenho 1 milhão e meio de endo? Eu vou mostrar agora um macete aonde que eu consegui bastante endo, tá? O que eu fiz? É fundamental você entender, né, que aqui, ó, vou mostrar pra você aqui, ó, você tem os planetinhos, né, tá vendo? Ó, tá aqui os planetas, certo? Bom, você vai ter que, infelizmente, fazer todos os planetas, todos os pontinhos que tinha piscando aqui em azul, entendeu? Eu já fiz tudo, né, depois que você fizer tudo isso aqui, tudo isso aqui, né, todos os mapinhas, liberar aqui os terminais, né, não tiver nenhum pontinho azul, você vai fazer o que? Você vai liberar um alerta que chama aqui, ó, ele chama arbitragem, arbitragem, o que acontece? Na arbitragem, você vai ter assim, você vai ter defesa, vai ter escavação, sobrevivência, vai ser missões que elas não têm um fim, né, não é uma missão que você vai pegar, começa a jogar e vai acabar, não, Você vai ficar lá um minuto, é, um minuto que você ia sair, vai ficar cinco minutos, dez, quinze, vinte, uma hora, duas horas, eu já cheguei a ficar em, eu e meu amigo Elias ficamos aqui duas horas, né, duas horas nessa nova votação, fazendo sobrevivência Você tem a escavação, que é muito bom, né, antigamente a escavação seria o melhor de todos pra fazer arbitragem, tá, hoje eu prefiro ainda mais fazer sobrevivência porque a escavação você precisa de um time, né, e interferência, outras missões você precisa de time A sobrevivência, que é o que eu mais prefiro, né, que eu até vou dinar os lá, então pra sozinho lá eu sei que eu vou ficar uma hora com certeza, tá, então eu vou mostrar aqui, ó, quais são as rotações, qual a rotação? Pensa o seguinte, a cada cinco minutinhos, né, na escavação, é um pouco diferente que são as, 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 as perfuratrizes, né, então cada duas perfuratrizes é uma rotação, como se fosse uma rotação, é a rotação A, mais duas, rotação B, ou rotação A de novo, né, então a rotação é A, A, é A, A, B, B, Depois vai C, 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 tá, eu vou fazer aqui, ó, e também assim, o que é interessante na escavação com relação a, a supervivência, né, que ela é mais rápida, mas você precisa de um time Que já te ajude, tá, como eu faço com pessoas aleatórias, é complicado, tá, e o bacana da arbitragem é o seguinte, vou mostrar pra vocês aqui o seguinte, tá, depois que você fez a arbitragem lá, você vai recebendo, né, Mas o que eu gosto de receber lá são os tesouros Ayatã, tá, o que acontece, esse, esse aqui, nem essa aqui não, tá, mas fora essa escultura aqui, ó, a NASA, todas essas outras esculturas, tá, elas dropam Também lá, eu vou, eu vou estar upando pra vocês verem um pouquinho, ó, tá, você pegou a escultura aqui, ó, você vem aqui, ó, tá, eu vou, ó, 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 tá vendo, ó, escultura Ayatã, tá vendo, ó, 325, auto-instalar, tá vendo pra quanto ela foi, ó, 1.400, vocês perceberam aqui, ó, vou pegar aqui, ó, opa, vou pegar uma outra pra vocês verem, ó, vou pegar aqui, ó, a horta, ó, se eu for vender ela, dá 650 de renda, tá vendo, o auto-instalar, ele vai pegar o que? Vai precisar do que? das estrelas Ayatan que você vai pegando no jogo, tá? Se eu pôr o auto-instalar aqui, ó. Olha lá, R$2.700, tá? É o que ela vale pra vender, tá? Vamos pegar aqui mais uma outra aqui, ó. Vou pegar essa aqui, ó. Tá. Escultura PIV. R$3.75 de endo. Auto-instalar, R$1.700. Beleza? Ai, peraí. Cliquei de novo lá. Vamos pegar essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Açaí. Saí, né? Ó, 3 de endo. Auto-instalar, R$1.500. Beleza? Comprei essa aqui também, que vem bastante. Né, ó. Ó. Tá vendo? Escultura Ayatan. A Valana, né? R$3.25 de endos. Se eu for vender ela, auto-instalar, R$1.575. A única venda isso. Eu fiz um vídeo, mas eu vou fazer rapidinho aqui, tá? Você vai lá no Bazar Maru. Pra você ter uma ideia. Porque além de você estar ganhando endo, vamos lá no Bazar Maru. Bazar Maru, pra fazer. Ah, tá. Bazar Maru, ficou no relay. Vamos na terra. É isso, né? Né? Faz tanto tempo que eu não vou lá vender nada, que eu até vendeu um branco aqui. É isso mesmo, né? É, botar a Maru na terra. Vou passar aquele relay. Aí você vai vender o seu... Você vai primeiro fazer lá a escavação, em arbitragem, escavação, sobrevivência, o que for, que você preferisse mais se adaptar. Vai pegar as esculturas aí, preencher ela lá, auto-instalar, com as estrelinhas Ayatan. E você vai vender aqui, né? Vou pular aqui. Vamos lá. É aqui mesmo. Vamos lá vender a terceirinha pra nossa Maru. Rapidinho. Pra vocês verem aqui, ó. Vou vender uma de cada, pra vocês verem, tá? Vai, não é aqui? É aqui, né? Oxe, eu me enganei. Cadê a Maru? Acho que a botar da Maru vai dar direto nela, né? Porque aqui não tem. Aqui é só pra poder vender outras coisas. Caramba. Não é aqui a botar da Maru? Oxe. Me deu um branco agora. É, velho. Faz tempo que eu não preciso de renda. Vamos lá. É isso mesmo, velho. A botar da Maru, você tem que falar aqui, ó. Temos aqui a botar da Maru. É, é, é. Vamos lá. Disponível. É ali, ó. Cliquei lá. Fui lá no... Nada a ver. É, faz parte. Bom, aí na botar da Maru, vou recapitulando. A gente vai aqui vender nossas estrelinhas. Nossas esculturas. Vamos lá. É bem parecido o mapa, né? Vamos lá. Vamos rapidinho com a minha cora. Mulher-ananha. Cadê a frente aí? Cadê você, Maru? Aí, estamos aqui, ó. E vamos lá vender, né? Olha aqui assim, tá vendo? Vender meus itens, ó. Extrair Endo dos meus itens Ayatã. Cadê? Cliquei aqui, ó. Ó, o que eu vou fazer? Vou vender uma daquela lá. Eu tinha... Ó, vendeu uma dessa. Tá vendo, ó? 2,700 de Endo. Isso aqui, 1,425. Essa aqui, posso vender também mais... 3 dessa aqui. Vamos vender, cadê? Uma dessa aqui também. Mais uma dessa. Eu gosto de deixar só 10. Tá vendo? Ó. Deu 19 mil de Endo. Tá vendo? Aqui, velho. Tem uma aqui. Ah, tá. Beleza. Tá. Agora, se eu pôr isso aqui pra vender, ó. Sem nada, cadê? Vamos pegar uma sem nada aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó o quanto que vai dar. Tá vendo? 325, ó. A mesma que tá custando 1.725. Tá vendo? Não compensa você vender. Ela assim, tá? Vou sair Endo aqui. Beleza. Aí você vai conseguindo fazer Endo. Agora, fora isso, você tem Endo, né? Então, vamos sair aqui rapidinho. E vou lá na... Na escavação. De arbitragem fazer aqui pra mostrar pra vocês. Porque você pode vir assim. Lá pode vir assim. Pode vir Endo. Pode vir Mods, né? Pode vir as esculturas. Que a gente tem que tá atrás. Vamos ver aqui. Opa. Para, para, para. Escavação. Vamos lá. Escavação. Tá? Aqui vai ser rapidinho no comecinho porque... Então assim, lembre-se. Sobrevivência, missão de tempo, a cada 5 minutinhos é uma rotação. Rotação A, A. Com 5 minutos, com 10 minutos é A. Com 15, 20 é rotação B. E C, infinito. Aí, como você ficar 25, 30, 35, uma hora, duas horas. É sempre o C. Que são os melhores drops, tá? Na arbitragem, um pouquinho diferente. Tá? Arbitragem... Não. Na escavação, um pouquinho diferente. Que seria por escavação, né? Escavadeira, né? Você vai lá. Encheu lá a pilha. Vamos lá. Vamos lá. Cadê a outra? Vamos pegar a pilha aqui. Se quiser fazer o seguinte, gente, ó. Pega aqui, ó. Pega com a Cora, né? Com o seu Warframe. Não pega ainda, ó. Ó, você pode virar Tenno. Tá? Ó, peguei aqui, ó. O que vai acontecer? Quando eu vim aqui, ó. Tá? Essa tá cheia. Eu posso vir aqui, apertar. Tô com o Tenno, né? Vou até soltar aqui pra vocês verem, ó. Soltei. Vou vir com a Cora. Com o Warframe. Solta tudo de novo, ó. Aqui você vai ter duas, tá vendo? Beleza? Essa é a minha videozinha aqui de farm. Tem um vídeo meu aí sobre a Cora, tá? Tem um build aí de farm. Se quiser copiar depois. Tá aqui, ó. Estamos na primeira perfuratriz. Tá vendo? Você vem aqui, ó. Tá vendo? Escavador. Escavações. Né? Zero. A cada duas escavações, né? Seria uma rotação. Beleza? Vamos pegar aqui, ó. Ó, como eu falei, ó. Vou pegar essa aqui. Eu vou virar Tenno. Peguei de novo. E agora eu vou só com o meu... Aqui, ó. Vou pra aqui, ó. Ó lá. Tá vendo? É muito rápido, ó. Já usei aqui, ó. E agora eu venho com... Viro o 5. Perto o 5. Ó, virei o Warframe. Peguei de novo. Beleza? Ó lá. Peguei agora. Peguei esse aqui outro. Agora... Cadê o outro? Vou pegar lá. E você pode estar... Até otimizando o seu... Já foi ver. Tá desgotado. A sua... O seu drop aqui, pera. Ó lá. Com 9 minutos aqui tá cheio. Eu não sei o pessoal. Tá vendo? Eu não vou não ser agora. Porque você tá lá... Embaixo. E aí você... Vale a pena você ficar aqui... Um grande bom tempo, tá? Ou até você sobreviver. Detalhe. Aqui, né? Abitrade. Você morre. Não tem como você... Sozinho... Se... Se levantar. Pra renascer. Você vai precisar que alguém... Do grupo aqui... Junte 5 estrelinhas aí... No chão uma vermelhinha. Usei a gente. Pra te... Sobreviver, tá? Então você vem com os amigos aí... Que é um cara mais forte pra te ajudar. E aí você vai fazendo isso aí, gente. Tá bom? Eu vou ficar aqui um pouquinho... Eu vou acender um pouquinho o vídeo aqui... Só pra mostrar pra vocês a rotação, tá? Aí quem quiser ficar aí... Acompanhando... Na minha vida foi um pouquinho longo, mas... Mas eles são rápido que os caras estão, tá vendo? Beleza, vamos lá... Óbvio eu virar teno, pegar a segunda pilha. Tá vendo? Tô com duas pilhas na mão agora. Tá vendo? Uma com teno... E uma com... No more frame. E agora eu vou lá. Void dash até... Encontrar a outra escoladeira. E aí posso pôr pilha lá à vontade. Porque uma tá na minha mão lá, né? Aí é o C. Qual que tá? O D tá vazio. Vamos lá. E também eu dropa aqui. Sabe o que é interessante aqui, gente? Dropa isso aqui, ó. Essência Vites. Cadê? Ó, coloquei aqui. Foi um. Apertei o cinco. Vou atirar com a fora. Já foi, consumiu. Beleza. Essência Vites é muito bom. Porque você vai trocar isso aí. Já é outro farm. Que é o farm pra você conseguir... As cubas. Beleza, gente? Ó lá. Vai vir uma rotaçãozinha aí. Olha que estourou. Ó, já se parece quebrar. Hum. O que a gente tem aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Você pode pra vocês. Tá vendo? Temos um Frost, um Nairos e uma Agara. É basicamente aqui que tá defendendo eu e o Frost aqui. Como o grupo não é lá. Tá vendo? Como o grupo não é bom, né? Açou um monte de escavadeira aqui. E acabou não... Não defendendo. Tá vendo? Então já vi que eu vou ter que... Deixa a gente jogar sozinha aqui. Uma boa parte do outro. Defender uma aqui. Tá? Ah, tá. Um detalhe. Na abitragem, não é esse bichinho aqui, ó. Você vai jogar um bichinho aqui que ele se desimune. Sem matar ele, tá? Esse aqui, ó. Filha, tá vendo? Explodiu. Foi rápido demais. Vamos lá. E o bom da minha Core aqui, que eu tenho... Gostas vendo? Cai muita pilha. Porque eu tô com um modzinho. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Que é dela. Tá? Opa. Vamos ver aqui. Vou aqui. E esse aqui, ó. Beleza? Ó. Ele amplia o meu recurso. O que eu recebi aqui foi... Ó, bagulhinho agora. Dois. Ó, gente. Tá vendo? Novecentos de Endos. Beleza? E assim, tá novecentos. Aí vai... Vai subindo, subindo. Chega uma hora. Que ele dá... Ele dá mil... Dois mil de Endos. Tá? Bom, gente. Vou ficar por aqui. Você viu como que é o farm aí do... Deendo. Deixa o seu likezinho. O seu joinha aí. E semana que vem, eu volto com... Um novo vídeo aí pro Warframe. Beleza, gente? Até mais. Valeu. Até a próxima. Tchau, mano.